Vamos falar do Atlético, se prepara, você vai fazer um conversar com o Dragão também. Dragão que poupou, Manoela, grande parte do time titular nesse jogo de ontem contra a Jataiense. Mesmo assim, ó, o Dragão venceu a Raposa lá no Arapucão, olha lá o Arapucão. Eu ainda faço votos de você ir lá no Arapucão, fazer um jogo lá de cima da cabine, subir cento e tantos degraus, você vai ver o que é bom pra tosse. Que golaço, Manoela! Olha que golaço do Emiliano Rodrigues, o uruguaio! Que isso, rapaz! Alejo e depois o Emiliano, depois ele errou esse gol aí também, aí você já foi o cabiçudo, né, Emiliano Rodrigues? Aí você já foi o cabiçudo, não dava pra você perder aquela chance lá não. E adivinha quem que vai fazer o segundo gol? Quem? Love. Love, olha lá, olha lá, olha lá. Só Love, 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 só Love. Fez pra te agradar, tá bom? Pra você poder falar do gol dele. 3x0 para o dragão em cima da jantaiense.